Olá! Bom dia! Quem aí está feliz? A Tia Baiana está muito feliz porque está reencontrando vocês mais um dia. Vamos lá começar a nossa sexta-feira! Hoje é sexta-feira, dia de alegria Sete dias a semana tem Quando um se vai, logo o outro vem Hoje é sexta-feira, dia de alegria Que coisa boa! A sexta-feira chegou Olha só o nosso calendário Hoje é sexta-feira, dia dezoito de setembro E para dar início à nossa sexta-feira A Tia Baiana vai fazer a nossa chamadinha Como vocês estão acostumados A ver o nome de vocês no começo da aula Hoje a Tia Baiana vai fazer diferente A nossa chamadinha vai ser no final Por que a Tia Baiana? Por causa que a Tia Baiana vai colocar uma musiquinha Para vocês escutarem Muito especial O nosso assunto de hoje É sobre a paz Quem aí sabe o que é a paz? A paz é o que nós desejamos Do fundo do nosso coração Para a gente e para o próximo É a gente ter tranquilidade É a gente ter amor, união Para vocês entenderem melhor O significado da paz A Tia Baiana trouxe uma historinha E o nome dessa historinha É Um Mundinho de Paz Olha só o mundinho Era uma vez Um Mundinho Repleto de muita paz Olha só a pulminha da paz Lá viviam homenzinhos Que faziam de tudo pela paz Eles conheciam o seu significado E um dia Escreveram para que todos Sempre se lembrassem Paz é ter bons sentimentos Paz é todos terem um ar Paz é ser tolerante Como um amigo Paz é ser solidário Paz é cooperar Trabalhar junto com os amigos Paz é amar e cuidar Paz é ser humilde Paz é fechar os olhos Na hora de dormir E desejar bem a todos Paz é oferecer Paz é oferecer ajuda Ao amigo que precisa Paz é respeitar os outros Paz é ser responsável Paz é saber e entender Paz é saber e entender As diferenças Paz é fazer amigos Paz é amar a natureza Gostaram da nossa historinha de hoje? A historinha Um Mundinho de Paz contou o significado da palavra paz, não foi? Vocês viram o tanto de coisa, o tanto de palavras, o tanto de desejos De que é ser paz, de que é ter paz Essa daqui é a pombinha da paz, olha Essa daqui é a pombinha da paz Ela é branquinha e ela simboliza todas essas palavras Todos esses desejos que você tem dentro do seu coração Paz é você ser alegre, paz é você cuidar, é você amar, é você fazer amigos Que tipo de mundo você deseja? Você deseja um mundo de paz? Sim, todos nós queremos um mundo cheio de paz, cheio de coisas boas Até porque um mundo com violência não é bom, não é? O mundo em que nós vivemos hoje tem violência? Tem, tem sim, não tem O que é que nós podemos fazer, tia Dayana? Para que essa violência acabe? O que nós podemos fazer? É apenas desejar coisas boas ao próximo Você faz a sua parte A mamãe faz a parte dela E assim, cada um fazendo a sua parte Desejando coisas boas Vai chegar um dia Em que realmente o mundo vai ser repleto de muita paz Tá certo? Agora, vamos para a nossa atividade da apostila Página 20 É muito bom podemos viver em paz Cole algodão na pombinha da paz Você vai utilizar algodão para colar aqui na pombinha da paz Tá certo? Quando terminar Você vai ver como a pombinha da paz Vai ficar muito bonita Linda Toda cheia de algodão E ao você colar o algodão Você pode desejar Pensar em coisas boas O que você espera para o mundo? O que você deseja para as pessoas que estão perto de você E para as pessoas que estão um pouquinho mais longe O que nós desejamos é que todas as pessoas convivam em paz Não é verdade? Para encerrar a nossa primeira aula de hoje Da sexta-feira A Tia Dayu vai fazer a nossa chamadinha E eu quero que vocês escutem a música Que vai tocar agora, tá bom? Por que viver com tanta violência? Por que temer o tempo todo no mal? Se Deus plantou o amor e a inocência Se Ele fez o mundo inteiro igual Nossa vida é tão importante É preciso saber dar valor Saber respeitar o semelhante E plantar na terra todo amor Basta Eu quero paz Eu quero paz Chega a violência Nunca mais Nunca mais Basta Eu quero paz Eu quero paz Chega a violência Nunca mais Chega a violência Nunca mais Chega a violência Nossa vida é Tão importante É preciso saber dar valor Saber respeitar o semelhante E plantar na terra todo amor Basta Basta Eu quero paz Você está lá na música da nossa chamadinha Chega a violência Nunca mais Nunca mais Eu quero paz Bom dia, vamos lá turminha, para a nossa segunda aula de hoje. Olha só o que a Janaina trouxe. Vocês conhecem esse bichinho? O nome dela é joaninha. Isso mesmo, a Janaina me trouxe algumas joaninhas para cá. Desenhei aqui a rosa para que vocês possam daqui a pouco observar junto comigo a quantidade de pintinhas que tem em cada joaninha. Certo? Antes disso, vamos fazer a nossa contagem. Quem aí lembra o numeral que nós acabamos de conhecer? Qual foi o número, hein? Foi o número... Sete. Isso mesmo. Número sete. Número sete. Ele vem depois do seis. Faz... É o número sete. Nós já chegamos até o numeral sete. Agora, vamos fazer a nossa contagem? Vamos lá? Eu quero que você fique de pé um pouquinho. Vamos fazer a nossa contagem batendo os pés. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Batendo palmas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem aí lembra como é que se faz o numeral sete? Vamos fazer junto com a Tia Dayane? Vamos imaginar novamente que aqui na nossa frente tem um papel, uma folhinha. Nós vamos desenhar o numeral sete no ar. Vamos lá? Para o lado, desceu. Mais uma vez. Para o lado, que desceu. É assim que nós fazemos o numeral sete. Agora, vamos lá para as joaninhas. Vamos fazer a contagem primeiro de quantas joaninhas a Tia Dayane desenhou aqui. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A Tia Dayane desenhou sete joaninhas. E nessas joaninhas, ela não tem pintinhas. Quantas pintinhas tem aqui nessa joaninha? Vocês conseguem ver? Uma pintinha. Número um. Olha só o número um aqui. Vou colocar bem aqui perto dessa joaninha. Número um. Quantas bolinhas tem nessa joaninha? Um, dois. Duas joaninhas. Quem aí lembra do numeral dois? Olha só o numeral dois. Vai vir para cá. Nessa joaninha aqui. Quantas bolinhas tem dentro dela? Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Número três. Olha só. Número três. Vamos colocar ele bem aqui. Tia Dayane vai tirar o sete daqui. Que vocês já conhecem, não é? Vamos continuar. Nessa joaninha, aqui embaixo, quantas bolinhas tem? Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro bolinhas. Como será o numeral quatro? Olha só. Desceu para o lado, subiu e desceu novamente. Número quatro. Nessa outra joaninha, quantas bolinhas será que tem aqui dentro? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bolinhas. Que se nós formos representar esse numeral na nossa mão, é a nossa mãozinha abertinha. Cinco bolinhas. Olha só o numeral cinco. Vem aqui. Próxima joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bolinhas. Numeral seis. E agora, para encerrar, quantas bolinhas será que tem? Dentro da joaninha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete bolinhas. E o numeral sete é esse daqui. Vamos lá mais uma vez fazer a nossa montagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Vocês fizeram a montagem junto comigo? E juntos nós associamos as bolinhas a cada numeral. Não é verdade? Agora, vamos para a nossa tarefinha. Vamos lá? Pega aí o seu livrinho de matemática. Pegaram o livrinho de matemática? A tarefa é na página setenta e nove e na página oitenta. O que você vai fazer? Você vai observar o movimento do numeral sete. Vai cobrir e depois vai repetir. Combinado? Terminou? Terminou? Vamos para a página setenta. Na página setenta, você vai circular o grupo de animais que tem sete elementos. Lembrando que você precisa fazer a montagem. Quantas borboletinhas tem aqui? Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, esse grupo, você não circula. Do mesmo jeito, você vai fazer com os pássaros e com os grilos. Terminou de contar, você circula. E daí, você vai ter terminado toda a sua tarefinha. Tá certo? Então, capricha, bom final de semana. Ah, lembrando que sábado também tem aula, tá certo? Aguardo vocês. No cheiro e até lá!